Oi meus amores! No vídeo de hoje eu vou me arrumar com vocês pro Natal. É o primeiro vídeo de Arrume-se Comigo. Eu não sabia direito como fazer esse vídeo, né? Eu acho que eu ainda preciso adaptar e fazer algumas coisinhas pra melhorar. Mas eu espero muito que vocês gostem. Eu fiz com muito carinho. Comecei a me arrumar bem antes pra não atrasar. Eu acho essa maquiagem muito coringa. Não precisa ser só pro Natal, você também pode usar pro Ano Novo. Então se você quer aprender a fazer essa maquiagem, continua aqui comigo. Mas antes, você que ainda não é inscrito, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, já te peço pra se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir esse vídeo e também me acompanhar lá no Instagram. Tô aqui ainda com o meu cabelo de Maisa, os cachinhos super definidos. Eu vou pentear daqui a pouquinho, quando eu terminar de me arrumar, porque senão os cachos ficam muito caídos e aí não dura nada. Vou prender aqui minha franja com o hair clip da Marissa Ad, pra não ficar no meu rosto. Nossa, gente, tô parecendo uma hippie. Minha pele já está com hidratante nos olhos e no restante do rosto. Agora eu vou aplicar o primer. Esse primer é luminoso. É esse aqui da Smashbox, junto com a maquiadora Vlada. Ó, ele é bem luminoso, tá vendo? Ele é um pouquinho rosê. Eu gosto bastante desse primer. Eu acho que ele ajuda a durar a maquiagem e também deixar ela com um aspecto mais glow. Vou aplicar agora essa base da Milani. O tom da base é o 6, Sand Beige. Quem me mandou essa base, gente, foi a Andresa, a dona da loja We Can Glow, que é uma loja que entrega produtos importados que não vendem no Brasil. Já pedi nesse site e é super seguro. Eu já indiquei pras minhas clientes, elas também compraram. Eu vou aplicar aqui na esponja, ó. Não conheço essa base ainda. Mas já vi resenha sobre ela. E falam maravilhas dessa base. Falam que ela tem uma cobertura ótima. E realmente tem uma cobertura muito boa, pelo que eu tô vendo aqui. Muito fácil de aplicar. Essa esponjinha tá úmida, ok? Nossa, é exatamente a minha cor. Vou dar um zoom pra vocês verem, ó. Aqui tá com a base e aqui tá só com o primer. Nossa, adorei a cobertura da base. Muito facinho de espalhar. Deu uma cobertura muito boa. Ó, vou aplicar aqui um pouquinho. Ó. Tô passada que a cor da base é exatamente do tom da minha pele. Vou usar esse stick aqui da Lancome, na cor número 6. Beige Canelle. E vou aplicar bem aqui em cima, ó. Um pouquinho pra cima de onde eu tô acostumada a fazer o contorno. Eu quero que meu rosto fique bem levantado. Faço aqui na testa um pouquinho. Aí com a esponjinha eu vou dando batidinhas. Esse contorno mais pra cima. Vamos ver se vai dar bom. Nossa, esse stick da Lancome é muito fácil de esfumar. Vou usar o corretivo da Nars pra fazer... Tô usando o corretivo da Nars pra fazer a camuflagem aqui da minha olheira. Esse tom é o Ginger. Eu consigo fazer uma iluminação não muito iluminada com ele. Eu nem gosto de ficar realçando muito a área da olheira, né? Agora eu venho com a esponjinha da Marisa Ad. E dou batidinhas. Eu adoro os corretivos da Nars. Porém, eles são um pouquinho mate. Um pouquinho não. Ele até que é bastante mate. Então, se você é uma pessoa que tem aquelas linhas... Eu sou uma pessoa que tem, mas eu não ligo, tá? Eu não ligo o que a maquiagem vai marcar. Então, se você é uma pessoa que tem a pele um pouco mais madura... Ou uma pessoa que não gosta e que marca nas linhas... Eu não aconselho muito a estar comprando esse corretivo. O blush... Eu vou usar essa misturinha que eu fiz... De um iluminador líquido da Kiko... Com o gel tint da Miss Lari. E aí, gente... Ficou uma obra de arte. Ficou maravilhoso. Olha só a corzinha dele. E com muito brilho. Vocês precisam ver o efeito que fica na maçã do rosto. Só que tem que tomar cuidado, né, gente? Ele fica bem rosa. Então, ó... Eu vou aplicar só um pouquinho aqui... No ponto alto da maçã. E aí, um pouquinho... Olha o brilho disso aqui. Ainda não usei nas clientes. Não sei se eu vou conseguir me adaptar... Porque ele é bem pigmentado, né? Mas, enquanto isso... Eu faço testes em mim. Tô com a mão bem levinha... Pra gente não tirar o produto de baixo também. A base, o primer... Ó, já passei um corretivo clarinho... Na minha pálpebra... Pra já fazer a base, né... Pra sombra. Aí, agora, gente... Vou selar com o Eye Powder da Visela. Esse aqui é o tom número 2. Então, eu coloco... O meu olhar pra cima, assim... E dou batidinhas com a esponja... Antes de selar. Pra tirar o acúmulo de todo o corretivo que tem nas linhas. Aí, eu venho aqui, ó... Com a bundinha da esponja... E deposito... O pó. Esse pó é super fininho também. Eu gosto dele. É muito importante você fazer isso, tá? Olhar pra cima e tirar todo o excesso de produto. Aí, com esse restinho que sobrou aqui, ó... Eu já vou marcar um pouquinho o contorno. Aí, com um pincel fofão... Eu vou polir todo esse pó... E levar ele pro restante... Do rosto. Pra adiantar aqui as coisas... Já deixei esse olho pronto. E agora a gente vai reproduzir tudo... Nesse aqui. Eu vou usar essa paletinha aqui da Becca, ó... Com tons um pouquinho rosê. Essa paleta é a... Ombre Rouge Eye Palette. Ela é muito bonita. E eu tô apaixonada por esse olho. Vou começar meu esfumado com esse tom aqui rosê. E eu vou depositando aqui no canto externo do olho. Só depositando, ó. E agora... Eu arrasto... Aqui pro comecinho da minha sobrancelha. Aqui em cima, ó. Pra dar esse efeito. Quando chegar no tom que eu quero... Eu paro de depositar... E esfumo... As bordinhas. Aí agora eu venho aqui na bordinha, ó... E com a mão bem levinha... Eu esfumo essa sombra... Aqui pra fora. Agora com esse tom aqui... Um pouquinho mais escuro... Eu vou depositar só no cantinho... Só na minha pálpebra móvel. Ó. Eu não subo tanto com ele, entendeu? E aí eu venho um pouquinho com a sombra... Com a mão bem levinha... Aqui pra dentro. Aí eu volto com o primeiro pincel... E esfumo só aqui as bordinhas. Pra não ficar nenhuma marcação. Pra fazer o primeiro iluminado da minha pálpebra... Eu vou usar esse pigmento prensado aqui da Jade Glow. Na cor Faded. Também é um produto que você encontra na Wicking Glow. Eu vou molhar aqui um pouquinho dessa sombrinha... Pra a intensidade da cor ficar muito mais bonita. Ó. Tá vendo? Ela fica parecendo uma pastinha. Olha só. Parece uma sombra líquida... E fica muito cremosa. Aí eu venho com o primeiro pincelzinho... E esfumo só aqui, ó. Nas bordinhas. Pra sair qualquer marcação. Mas olha como é incrível essa sombra. Pra intensificar ainda mais essa sombra luminosa... Eu vou usar essa sombra líquida da Milani. E a cor dela é a Lustre Light. Número 1. E você também encontra no Wicking Glow. Vocês não têm ideia... Do pigmento que é... Essa sombra líquida da Milani. E aí eu faço a mesma coisa. Volto com o primeiro pincelzinho de esfumar... E esfumo aqui as bordinhas. Vou usar esse terrenador marrom... Maravilhoso e super fininho... Da Jade Glow também. Que é a mesma marca daquela sombra prensada. E vou fazer um tracinho bem fininho aqui, ó. Rente a minha raiz. Aí com um pincelzinho bem preciso... Eu esfumo as bordinhas... Desse delineador em gel. Só pra não ficar marcado aqui. Vou pegar esse delineador... E passar também aqui na minha linha d'água. E aí com o pincelzinho que a gente esfumou em cima... A gente esfuma aqui embaixo. Vou usar a paletinha de sombra... Porque eu tô fazendo o esfumadinho aqui de baixo. Vou colar aqui a ponteirinha... Do meu cílios postiço. Quem me acompanha aqui... Lá no Instagram... Já sabe como que eu faço essa ponteirinha. Já ensinei pra vocês... Em algum vídeo aqui do YouTube. Agora eu não lembro de cabeça qual. Mas eu acho que é o Foxy Eyes. E aqui a gente passa a máscara de cílios. Que nem esse aqui, ó. É só aqui no finalzinho... Que tá o cílios postiço colado. Vou usar essa máscara de cílios da Lancome. Que ganhei de Natal. De uma amiga minha muito especial. Olha só as cerdas dessa máscara. Vocês não têm ideia... Do quanto essa máscara é maravilhosa. Ó. Aí agora... Eu capricho na máscara de cílios aqui na frente. Vou usar esse iluminador da Dior. Que é a coisa mais linda desse mundo. Esse tom é o número 3. E eu vou pegar com um pincelzinho mais de precisão mesmo. Que eu vou passar bem pontual aqui, ó. Ó. Ilumina aqui o ponto alto da sobrancelha. Ilumina aqui o nariz. Na pontinha. Vou intensificar também o blush. Esse aqui é o da MAC. Sweets for my sweets. Bem pouquinho. Só aqui na maciazinha mesmo. Ele já é bem luminoso também. E... Só pra ficar um pouquinho mais coradinha, né. Vou passar esse batom aqui da Natura Una. É o Nude 2C. Eu amei a cor desse batom. A textura também é maravilhosa. Eu achei ele super hidratante. Agora eu venho com o lápis nude. E faço contorno. Olha a diferença de um lado pro outro. Esse aqui é o lip liner da Ruby Kiss na cor Nude. Vou aplicar aqui o iluminador corporal da Natura. Esse aqui, ó. E esse pincel também vende na Natura, tá? Olha só que maravilhoso, gente. E o bom é que ele seca. Ele não fica molhado. Então, assim, eu vou me trocar daqui a pouco. E ele não vai manchar a minha roupa. Olha só. Já soltei aqui o cabelo. Vou dar uma penteadinha. Pra ir soltando um pouquinho dos cachinhos. Ó. Eu gosto de usar essa escova aqui que não tem... Que não quebra o cabelo. É tag alguma coisa. Tag? Não sei o nome dessa. Eu tenho que segurar aqui, ó. Por causa do Mega. Que ele tinha que tá aqui, ó. Mas já dá outra cara, né? Quando a gente vai soltando os cachos. Olha. Que lindo. Eu vou gravar um vídeo aqui pro YouTube. Pra ensinar vocês como que eu faço. O meu Babyliss. Que vocês sempre me perguntam. Quero explicar direitinho, passo a passo. Como que eu faço. E agora eu troquei de Babyliss. Eu tô usando o outro. Vou mostrar aqui o colar e o brinco que eu vou usar com o meu look. Olha só. Esse vai ser o colar que eu vou usar. Ganhei de presente do meu marido. No Natal do ano passado. Olha como ficou bonito. Com o iluminador e tudo mais. E aí, daqui a pouco eu vou colocar. Na verdade, gente. O meu look é um tipo um kimono, assim. Ele parece um vestido, mas ele é um pouco transparente. Então tem que usar esse vestidinho por baixo. E o brinco que eu vou usar vai ser esse aqui. Todinho de Swarovski. Eu comprei esse brinco no Shopping Genópolis. Na loja Lebriju. Inclusive, eu acho que eles têm site. Olha que coisa mais linda esse brinco. Ai, meu Deus. Parece que eu vou casar. Agora sim. Coloquei aqui minha capa, ó. Ela parece uma seda, não sei. É muito bonito. Ó, vou mostrar aqui. Ele prende aqui, ó. É como se fosse uma capa. Gente, esse vestido é muito bonito. Olha só. Como ficou bonito aqui o efeito do iluminador. Com o colar. E o cabelo, né, gente. Esse cabelo aqui deu uma valorizada, né. Eu adorei esses detalhes aqui. Eu adoro botões, assim, com detalhes na manga. Mas foi isso. Nosso vídeo quis trazer um pouquinho de como tá sendo me arrumar aqui pro Natal com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Então essa foi a maquiagem. Um beijo. E até o próximo vídeo.